Claro que nesse domingo quase 35 milhões de eleitores em 51 municípios estão aptos a votar novamente para escolher o prefeito que vai governar suas cidades pelos próximos 4 anos. E gente, por mais aí que na maioria das cidades a coisa esteja bastante previsível, tem alguns cantos desse nosso Brasil onde a coisa está pegando fogo mesmo. Na semana passada a gente falou bastante sobre Fortaleza, então bora começar por lá, Gabriel? Vamos falar como é que estão as coisas na capital cearense, faltando dois dias para a eleição. Bom, como estão as coisas na capital cearense é do jeitinho que você citou mesmo, pegando fogo de uma maneira assim muito interessante. A eleição por lá está totalmente incerta. Enquanto o Paraná Pesquisas informa que o André Fernandes do PL está liderando a disputa com 47% de intenção de voto contra 44% do Evandro Leitão do PT, a Pesquisa Quest mostra Leitão à frente com 44% contra 42% de Fernandes. Gente! Quem está certo? Ambos os institutos, tá? Vamos acompanhar aqui contigo como é que a gente lê pesquisa, para você não ficar falando bobagem aí na mesa de domingo com a sua família. Já que os dois levantamentos indicam que tem um empate técnico, pouco importa quem está na frente. Exatamente, está dividido. A cidade está completamente dividida e dividida de tal forma que, ao que tudo indica, isso tem tudo para ter um baita impacto no cenário nacional também, mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos primeiro falar sobre a eleição em si. A semana começou com o André Fernandes convocando uma coletiva de imprensa para denunciar a campanha de Evandro Leitão por ter supostamente forjado, com inteligência artificial, um áudio com a sua voz, dizendo que ele iria derramar dinheiro para vencer a eleição. Eita! O áudio teria sido publicado por um integrante do PT em seu Instagram e o conteúdo da mensagem que supostamente teria sido enviada por Fernandes dizia que, faltando nove dias para a eleição e com algumas pesquisas internas, os trackings que a gente chama, do PL, dando a entender que o Leitão estava na frente, era hora de derramar dinheiro na mão de pastores e líderes comunitários. Que coisa bonita! Achei democrático! Acontece que o André nega. Mas o André fala que o áudio não é dele. Ou ele diz que o áudio não é dele. Ele nega a autoria e afirma que essa foi apenas uma das inúmeras irregularidades cometidas pela campanha do Leitão, o petista, e que esse e outros fatos criminosos durante essa campanha só comprovam o desespero do outro lado. Tá. É. E aí, uma outra polêmica da semana por lá também, teve o André Fernandes como protagonista. Bom que também foi bem dividido, assim, como tá a intenção de voto, né? A campanha de Evandro Leitão requentou um vídeo de 2018 no qual o Fernandes desdenha de números de casos de feminicídios no Brasil. O vídeo foi postado por José Guimarães, deputado federal do Ceará, que é líder do governo Lula na Câmara. Fernandes diz um sonoro, abre aspas, dane-se, fecha aspas, para o feminicídio, já que o número de homicídios é muito maior. Ontem, por meio de um vídeo postado em suas redes sociais, o candidato do PL em Fortaleza afirmou que o vídeo está sendo utilizado fora de contexto para fazer parecer com que ele defenda o crime de feminicídio. E explicou que no vídeo original, de seis anos atrás, ele estava comentando uma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro à Globo News, na qual ele tinha sido perguntado sobre feminicídio. Nada mal. Então, ok, né? Dali, não nenhuma surpresa. Não, é isso. No vídeo completo, Fernandes defende que não deveria haver distinção entre o gênero das vítimas, além de dizer que uma mulher na periferia prefere ter uma arma para se defender do que contar com a proteção da lei do feminicídio. Tá. Complexo esse pensamento, hein? É complexo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não é surpresa para ninguém, tanto que esse vídeo, inclusive, estava publicado nas próprias redes do André. É, aqui assim, ó, qualquer viradinha de chave é crucial. Então, a disparada vai ser de qualquer coisa. A tentativa é válida, porque o vídeo é verídico. Não é inteligência artificial. Esse não é inteligência artificial. Mas o ponto é, a campanha do PL acionou a justiça eleitoral, que garantiu a André Fernandes o direito de resposta contra o José Guimarães, entendendo aí que o uso do vídeo extrapolava os limites da liberdade de expressão e da crítica política, principalmente porque a legenda do posto era o quê? André Fernandes odeia as mulheres. A questão, gente, é que agora, faltando menos de 48 horas para a abertura das urnas, qualquer direito de resposta acaba sendo bobagem. O que foi dito, foi dito, os eleitores vão fazer as suas escolhas ali no domingo, com base em tudo que foi absorvido nessa campanha, que foi duríssima. E, lembrando, vamos acompanhar tudo no domingo, aqui, em mais uma edição especial de eleições. Não só eleições, como comemoração de um ano de Rigo News, né? A nossa estreia. Bom, mas só que essa campanha vem sendo tão duríssima, tão duríssima, que pode bagunçar o PDT Nacional. O Gabriel já tinha mencionado isso no último Rigo News. Vai chegar no PDT Nacional. Mencionei, fui xingado no Instagram, porque o Vidal e o Theo adoram colocar reels em que eu sou. Então tinha que ter colaborado no Superchat, quem xingou? Mas a galera está com o nome no Serasa, minha filha. Os haters estão com o nome sujíssimo no Serasa News. Só um momento antes de você falar do PDT Nacional. O Júlio está aqui. Vocês apoiavam a ida de bolos à live do Marçal ou não entraram? Eu respondi. Vamos falar a respeito. Já já falaremos disso. Mas voltando à vaca fria. Pois não. Essa semana começaram a falar bastante na imprensa sobre a possibilidade de Ciro Gomes ser expulso do PDT em função do que convencionou se chamar de sua luta anti-PT. Como a gente contou na semana passada, o Ciro não declarou apoio formal ao André Fernandes do PL. Mas ele aproveitou a oportunidade para criticar os seus colegas de partido que criticaram a posição do ex-prefeito da capital cearense, o Roberto Claudio. O que estaria por detrás dessa historinha toda, já que o presidente nacional do PDT, o André Figueiredo, já descartou a punição a quem estiver apoiando o André Fernandes, até porque o PDT se colocou como neutro oficialmente nessa disputa, é que o Ciro atrapalha os planos do PDT de organizar uma federação com o PSB para as próximas eleições, o que, por sua vez, deve acabar na expulsão de Ciro Gomes do partido. Na minha humilde opinião, tem mais cara de desejo da imprensa do que de fato mesmo. Mas vamos ver, porque tudo pode acontecer. Agora, o Ciro esteve com a gente aqui no Rivotalks em julho. Nós perguntamos a ele se ele sairia do PDT por alguma eventual divergência. Ele foi bem categórico ao dizer que não tinha plano nenhum de sair do partido. Agora, tem uma outra coisa muito engraçada sobre essa história toda. Deixa eu só tomar um golinho. Para se acalmar. É o seguinte, o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, com quem ele rompeu, eles estão rompidos desde 2022. Ele saiu do PDT e foi para onde? Para o PSB. Com quem o PDT quer fazer uma federação para a próxima eleição. O suplente do Cid é um homem chamado Prisco Bezerra. Quem é Prisco Bezerra? Quem é? Irmão de Roberto Claudio. Tá. Certo. O que o Prisco fez essa semana? doou R$ 250 mil para a campanha do PL, do André Fernandes. Então, assim... Hoje é mentira. Tem uma treta familiar, político familiar, no Ceará, que tem tudo para bagunçar o cenário nacional para 2026. Então, vai achando que não é importante. A nossa live aqui com o Ciro e com o Sérgio não deve falar, Sérgio Sacani, não deve falar sobre política, não. Mas nada impede da gente fazer aquela apuração e trazer depois para vocês detalhes aqui, né? A gente vai falar sobre ciência, tecnologia, educação. Antes da gente seguir para Porto Alegre, para falar da eleição lá, aproveitar que a gente vai voltar para o Grande Sul, a Paula Veronese está nos dando uma informação muito legal. Que os órgãos do PM Rodrigo Weber, voos de 31 anos, que foi morto em Novo Hamburgo, naquela história que a gente estava contando agora, já tem quatro receptores definidos. É isso. Que bacana, né? Nem faz isso que eu estou tão sensível. Ó, me arrepio inteiro aqui. Estou sem lencinho. É isso. Atitude realmente louvável da família, como disse a Paula Veronese. Verdade. Então, vamos falar de Porto Alegre, né? Essa cidade que tem passado por alguns bocados nos últimos tempos. Nossa senhora. Bom, lá em Porto Alegre, gente, o cenário já está praticamente resolvido, porque as pesquisas indicam que o atual prefeito Sebastião Mello, do MDB, deve-se reeleger com quase 55% dos votos contra 41% da concorrente Maria do Rosário, do PT. Apesar de parecer loucura uma cidade reeleger o prefeito que não soube lidar com aquelas enchentes absurdas de maio na capital gaúcha, isso mostra como é que o sentimento anti-PT do qual a gente falava agora há pouco é uma realidade que se impõe aos sonhos de alguns setores da esquerda de conquistar o eleitorado. E é muito impressionante, cara. Estive lá, de terça-feira até ontem, e para todo mundo que eu perguntava, e aí, como é que vai ser domingo? Em quem que você vai votar? As pessoas respondem, ah, não vou votar nela. Ou seja... Para! Não, mas são dois constrangimentos. Sim. É o constrangimento de não querer votar no Mello, mas ao mesmo tempo a única opção que deram para eles é uma pessoa que tem uma rejeição esposa. Porque, bem ou mal, também não souberam votar no primeiro turno, porque sobraram só esses dois e uma candidata que é absolutamente rechaçada. Gente, nunca houve na história de Porto Alegre uma eleição tão fácil do PT levar. Só que aí o que eles fazem? Eles pegam uma candidata que tem uma rejeição imensa, que fez uma campanha toda pautada no identitarismo, no colorido, que esqueceu a tragédia de maio, basicamente. Ignorou, transformando toda essa eleição numa palhaçada ultrapassada de, ah, é um governo de mulher, é uma candidatura feminina. Não é isso, a cidade até outro dia estava com água no nariz. Ela já conseguiu chegar a uma porcentagem que a levou para o segundo turno. Então, assim, é isso, já chegou no teto. É o tal negócio, a rejeição, gente, a Maria do Rosário, assim como em relação ao Guilherme Boulos aqui em São Paulo, é muito alta e quando a rejeição é muito alta, isso é um problema. Só que a candidata do PT não gosta de ser perguntada sobre rejeição, não. Não. Para quê? Não faça pergunta que eu não gosto. Rejeição, como assim? Aí rolou a sabatina promovida pelo UOL e ela ficou muito, mas muito brava quando ela foi perguntada sobre rejeição. Ficou chatea? Vamos ver. Cadê? Caiu? Caiu alguma coisa, estou ouvindo só o pessoal do PT que ele está falando. Caiu, caiu. Ah, o pessoal no chat está falando, travou geral. Ah, caiu. Ah, então peraí, calma. Voltou. Onde será que paramos, gente? Voltamos, gente. Vou precisar da ajuda de vocês. Ó, o pessoal avisando que voltamos. Voltou, onde é que a Cecília estava falando? Onde que a gente parou? É, elogiando a Maria do Rosário. Não, peraí, sério. Só para a gente saber de onde vamos, a partir de onde a gente volta. Tá. Eu acho que... Ah, a gente estava falando das rejeições. Então, falando que rejeição é um baita de um problema, assim como o Boulos enfrenta uma grande rejeição aqui em São Paulo, a Maria do Rosário enfrenta em Porto Alegre, só que ela não gosta de falar sobre esse assunto. E aí, na sabatina do UOL, ela ficou muito brava quando ela foi perguntada sobre rejeição. E agora sim, vamos ouvir. Ficou chati. Eu sempre acredito que quando os jornalistas me perguntam tanto sobre rejeição, eles acabam ampliando a rejeição. Tá. E essa rejeição foi construída pela extrema-direita justamente por eu me opor aos golpistas, aos autoritários, buscar instituir no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, enfrentar o bolsonarismo, defender os direitos humanos tão atacados, inclusive a liberdade de expressão dos jornalistas. E das jornalistas... Candidato, só para fazer esclarecimento, eu não estou colocando o meu ponto... Eu sei, eu já vou passar de novo para a senhora. Eu não estou colocando o meu ponto de vista. Eu estou analisando... Eu estou colocando só... Pragmaticamente aqui, analisando o movimento da sociedade. A senhora pode discordar, tá? Mas eu quero falar que não foi uma opinião. Não, mas é a minha entrevista, ou é a tua? Não, é a sua entrevista, mas eu faço as perguntas... É, não, mas não é um monólogo, é uma conversa. Sabe o que é? Para mim, esse momento vale ouro, gente. Eu sei. Eu não quero falar sobre isso só. Pergunta pessoal, depois da eleição você me pergunta... Pessoal. Desculpe, candidata, mas aqui a gente faz as perguntas e a senhora responde. Agora eu quero falar... Não, mas é que eu estou numa sabatina, eu gostaria de falar... Exato, mas não é o que a senhora quer falar, é o que a gente propõe perguntas, né? Não, amigo, eu sou da linha do Brizola. Tu me pergunta o que eu quero, mas eu respondo também como eu quero. Não, o Brizola nunca disse isso. Vocês me convidaram por uma hora, meu adversário não quis. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Diego, e ouvintes, telespectadores aqui, essa eleição, mais do que nunca em Porto Alegre, é sobre as pessoas, não é sobre a candidatura. Eu não acho, assim, não é hora de pensar sobre essa candidatura ou aquela. Não. Não, não é hora da gente pensar sobre essa candidatura ou aquela. São muitas nuances nesse vídeo. Na eleição a gente não fala sobre essa candidatura ou aquela. A mídia treme quem sai do Glazer. Olha só. É possível. Porque está puxado. É possível. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, primeira coisa aqui, em defesa de Leonel de Moura Brizola, a frase dele nunca foi essa que ela disse. Tu me pergunta o que eu quero e eu respondo o que eu quero. O que o Brizola dizia era, vocês me perguntam o que vocês querem e eu respondo o que eu devo. Ah, tá. Tá, então assim, porque a frase dela... Houve uma interpretação livre dela. E a frase dela é absolutamente autoritária. Tu me pergunta o que eu quero e eu respondo o que eu quero também. Então, pronto, vamos voltar com o DIP, né? Departamento lá do negócio da imprensa. Outra coisa, a postura do... Eu sei que a gente não costuma fazer isso, mas a postura do Diego Sars também foi péssima na minha avaliação. Mas posso te dizer, com certeza o Diego Sars estava com um ponto ali e ele foi instruído a falar, eu conheço como é que é o trâmite disso, ele foi instruído a falar assim, ó, diz que não é opinião sua, que é uma pergunta com base em pesquisa. E aí ele foi, teve que se colocar ali, e ela foi atropelando ele e ele foi seguindo na toada. É, mas assim, sei lá, porque ela... Eu tenho certeza que isso foi orientação do ponto. Isso não é uma avaliação minha. Ela nem estava dizendo isso também. Ela estava tendo surto autoritário dela ali naquele momento. Gente, em vez de... É, foi o que ela falou. Ah, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Por que que não aproveitou, então? E assim, a frase do Brizola, se tivesse sido aplicada com coerência, né? É isso. Faz sentido, quer dizer, é uma sabatina da candidata. Claro que quem faz as perguntas são os jornalistas, mas se ela começar a dar uma receita de estrogonave quando é perguntado sobre rejeição, o que que eles vão fazer? Eu achei que na hora que você fosse corrigir a frase do Brizola, você ia usar aquela. Cunhado não é parente, Brizola é presidente. Também. Ah, tem várias. Eu tenho o léxico do Brizola todo na minha cabeça, costeando alambrado. Ah, meu Deus. Não, é assim, eu só quero só lembrar que, na situação de Porto Alegre, a gente viu bem de perto os três momentos, né, Gabriel? Porque a gente esteve lá semanas antes para entrevistar o governador Eduardo Leite, inclusive, pode ver o Rivotalks com ele, foi antes do temporal. Então, das chuvaradas, das enchentes. E ali, a Maria do Rosário ia ter, assim, 5% de força. Gente. Ela não tinha nenhuma, nenhuma, nenhuma possibilidade. Aí, depois, a gente acompanhou de perto, com as informações do mundo, o momento das chuvas. E aí, o Jorge Melo estava... Jorge Melo, né? Sebastião. Sebastião Melo, perdão. Sebastião Melo estava completamente abandonando o barco. É que o Jorginho Melo é o governador de Santa Catarina. Ah, maravilhoso. É... Assim, desisto. Estou jogando a toalha, né? Vou terminar meu mandato. Numa entrevista com a Rosane Oliveira, da Zero Hora, ele chegou, a gente trouxe isso no Rivo News. Ele chegou a dizer, não, eu vou acabar aqui o meu mandato, seja o que Deus quiser. Ele não acreditava na própria reeleição, na época da chuva. E aí, dois meses depois, a Maria do Rosário tinha conquistado a parcela máxima. Tipo, dali ela não ia passar. Era óbvio. Mas ela conseguiu angariar algum... Como o Gabriel disse, tinha toda a possibilidade de crescer, mas, mais uma vez, o PT faz o quê? Uma campanha identitária, tosca, que detona inimigos. Inimigos da própria ideologia também. Vou te dizer que a nossa audiência é tão fiel que, nesse momento, eles estão em duas, três telas, só para continuar com a gente e continuar acompanhando a bagunça que o Marçal está aprontando. A gente vai ver aqui, já já fala sobre isso. E a minha cunhada, Isadora, responde a sua memória do Brizola e diz, cunhada é parente, sim, você não vai herdar nada meu. Só os queridos. Não, ela é maravilhosa como cunhada, mas não vem com essa gente que é parente, não. Vamos falar um pouquinho de Belo Horizonte, Maru? Vamos, porque essa semana, em Belo Horizonte, a coisa também ficou bem animada. Foi. Na campanha que está acontecendo lá. A turma do Bruno Engler, do PL, que está atrás do atual prefeito Fuad Noman, do PSD, nas pesquisas passou a usar trechos de um livro escrito por Fuad em uma campanha contra ele. Gente, as pessoas estão no TBT? Estão. Estão usando TBTs? E curioso, né, que é faltando dias para o segundo turno. Aí surgem as coisas. Porque é aquela coisa, como diz a ilustríssima ex-presidente Dilma Rousseff, depois que a pasta sai do dentifrício, ela não volta mais para o dentifrício. Então não adianta direito de resposta, faltando três dias para a eleição. Acabou a luz em São Paulo. Inclusive, já já a gente vai falar desse farol da intelectualidade no Brasil, da Dilma. Tá ótimo. A obra Cobiça, publicada em 2020, trata da história de uma mulher que investiga o passado de sua família e se depara com uma série de episódios de vingança pessoal envolvendo seus antepassados. Uma ficção. Será que vão comprar para fazer novela? Talvez da TV Brasil. Pode ser. Vamos falar disso também. Segura aí. E no fim do livro, há um trecho em que uma personagem conta com detalhes sobre um estupro que ela teria sofrido aos 12 anos. Aí a candidata a vice na chapa de Engler, a Coronel Cláudia, afirmou que o prefeito escreveu um livro erótico em que relata um estupro de uma criança. Sabe a Barra? Conhecem? Tá. Então, não vamos forçar ela não, gente. Tá? Que tá ficando já um pouco tosco. Gente. Vamos dar uma segurada... Prende o verbo. É. Vamos dar uma... Prende o verbo. É muito impressionante, né? Porque, assim, o livro não trata sobre erotismo, assim, de modo geral. De ficção a pessoa conhece. É, mas não pode. Será que ela leu 50 tons de cinza? Eu não sei. Mas deixa eu só falar um negócio. Uma coisa impressionante. Ela é da PM, ela é a Coronel da PM, porque ela já usa cinza. E aí, dependendo. Deixa eu só falar um negócio aqui. Qualquer dia a gente vai ser algemado desse estúdio. A Tia Magali me alertou. A Tia Magali me alertou. Ainda bem que Tia Magali existe, não é mesmo Tia Magali. Mas... Deixa eu só falar um negócio. Pois não. O que que isso é relevante pra prefeitura de Belo Horizonte? É nada. O que é isso, menina? Nada. Entendeu? É muito angustiante. Por que que não diz Fuad não tapou buraco na Savassi? Não, Bua... Sabe? Eu ia fazer uma brilhada, mas nesse caso... Fuad não cuida das enchentes, que é os rios voam, os que passam debaixo das avenidas. É. Fichando Machado, continua inunda. Por quê? É. Outro material bom. É a pira identitária, vale pros dois lados, pra esquerda e pra direita. Olha só, gente. Agora ele virou um grande incentivador da pedofilia. É uma coisa... As pessoas estão cheirando meia. Estão cheirando meia. Por isso que você trouxe... Por isso que eu trouxe uma meia extra hoje, pra ver se eu acompanho, como diz o Zé Simão, né? Eu preciso pingar o colírio alucinógeno antes de ler notícia. Vamos só comentar rapidamente sobre entrevista de emprego. A live de Marçal com Bolsa. E aí, graças ao bom senhor... O que aconteceu? Caiu a live? Não, o Elon Musk pagou o que devia. A gente tem Twitter, né? Twitter. Ah, boa. E o que o Twitter fala aqui? Eu tô adorando ler as mensagens. É... Cadê? Quando eu falei que Marçal não prestava, me chamaram de comunista. Agora Marçal faz campanha pro Boulos. Ha, 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 ha. É... Sobre o Marçal, a gente sabe quem ele é. Mas o Boulos estar com ele depois de ser acusado de cheirador é muito deprimente. É mesmo. Fato é, gente, meio milhão de telespectadores estiveram... Telespectadores não. Espectadores estiveram ao vivo nas redes de Marçal. Algo que tudo indica sim, porque tem 15 mil pessoas na live e o Marçal tá falando pra essas 15 mil pessoas alguma coisa. E tá caindo gradativamente. É sobre mais de 7. E assim, ao meio dia... Vendendo livro. É, tá vendendo livro. Ao meio dia de... Sexta-feira. De sexta-feira. É... Ah, o Vidal falou que acabou. Acabou, acabou. Então... Acho que tem duas perspectivas pra gente analisar essa participação aí. Muito mais do que o conteúdo em si, que deve ter sido inócuo. Eu acho que do ponto de vista pragmático, o Boulos até, de certa maneira, faz bem em ir pra essa sabatina. Porque é aquela coisa. Ele vem fazendo uma campanha pros convertidos, né? Não adianta ficar botando adesivo nos postos da Vila Madalena dizendo não vote Nunes, vote Nudes. Não... Ocorreu, ocorreu. Ah, não teve isso não. Para, não. Se não é exatamente essa frase, é alguma coisa... Me dá uma meia. Me dá uma meia pra eu acompanhar. Não vote Nunes, mande Nudes. Isso. Ah, gente. As pessoas da Vila Madalena já votam no Guilherme Boulos. Não adianta ficar fazendo uma campanha pra quem já vota em você. Porque, né, pensando por essa ótica, o eleitorado do Marçal, apesar de muita gente na imprensa achar que é irrelevante, 30% da cidade de São Paulo... Um milhão e setecentos mil votos. Né? Não gosta do Guilherme Boulos. Então, se ele vai numa live com o Marçal e virar um voto, já tá no lucro. Perder ele não vai. Agora, como disse a Madeleine Lasco no Twitter, né, o Boulos aceitar ir numa sabatina promovida pelo Pablo Marçal, depois da história daquele laudo falso, é a prova cabal de que não tem mais homem nesse Brasil, só saco de batata. Não, é a prova cabal de que política não é nada, hoje em dia. Gente, é muito desanimador. Desculpa. O Gabriel se exalta e eu me desanimo. Eu tô cansada. Eu tô cansada, juro por Deus. Porque é isso. Não é que... Não, eu entendo que o Boulos tá correndo atrás de qualquer voto. E sobre o aspecto pragmático, beleza. Só que aí sim, cabe a nós, queridos amigos da imprensa que promovem debate. A gente não pode falar que é ok o cara fazer isso. A gente tem... Né? A galera falando... O mínimo de crítica, né, gente? Ah, mas é porque ele já não tem nada a perder. Então, não, não é não tem nada a perder. Tem, tem um fator de credibilidade que pra mim vale muito. Pois é. Porque assim, ó... Outro dia eu tava pedindo a prisão do Marçal. Olha só, se eu, eu, Cecília, vou votar no Boulos e eu vejo isso, eu tiro o meu voto. Eu falo assim, pô, cara, não é possível. Qual era a tua? O cara fez o que fez, publicou um laudo falso contra você... E tu tá lá bonito. E você tá agora conversando numa sabatina com ele? Não é possível. Intervista de emprego. Não, gente, olha só. O comunista. Pra mim... O comunista e o coach. Parece piada, né? O comunista e o coach abrem uma live no YouTube. Pra mim, assim... Sabe? Porra, as pessoas tão loucas. Pra mim, a galera não levantar e falar assim, ah, Boulos, pelo amor de Deus, pra mim o Boulos entregou todos os votos quando ele faz isso. Mas tudo bem, né? Só pra efeitos de conversa aqui, a Cecília manteve o título no Rio de Janeiro. Então isso não é uma declaração de retirada de apoio. Não, não. Eu mantive o título no Rio de Janeiro e não votei em ninguém. E justificou. E justifiquei porque eu tava aqui trabalhando pra trazer informação de qualidade pra vocês. Maravilhosa. E que horas vai ser a nossa cobertura domingo, gente? A partir das 17. Assim como foi no primeiro turno. E fiquem tranquilos, não deve durar as quatro horas que durou o primeiro turno. Porque agora são só 51 cidades e a gente vai focar, obviamente, nas 15 capitais que vão às urnas pela segunda vez. Mas vai ter aquela mesma animação e aquele mesmo borogodó da última vez. E dessa vez, presença de Manuela. Exatamente. Que estava votando no perfeito no último... E fazendo todo aquele suporte pra gente de chat que fez tanta falta. Exatamente. Eu vou fazer que nem Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Vai ser maravilhoso. Vamos estar todos nós uniformizados que nem Manu tá hoje. Exato. Maravilhosa. 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 Obrigado.